Boa pra nós minha família, estamos de volta com o quarto round BDA em sua nova temporada e um novo formato aí que vocês perceberam, a gente deu um upgrade da hora né mano E pô, estamos com esse convidado aqui mano, satisfação máxima Veio batalhar na aldeia aí na primeira de 2020 E mano, tem muita coisa nova pra gente conversar velho Principalmente sobre a sua vida, o começo de tudo Até você chegar no ápice que foi agora o campeonato carioca Que você foi campeão em 2020 Conta pra nós irmão, como você se chama, a sua idade, de onde você vem E como foi a sua luta pra chegar até aqui Pra quem conhece a MT né, das batalhas já de rima Mas meu nome é Matheus Vinicior, Vinicior de Souza Cruz Eu tenho 20 anos de idade, do batalho desde os 14 E já tô um tempo aí no segmento das batalhas aí Seis anos já de batalhas? Tentando, batendo na trave, se esforçando aí pra conseguir Esse ano foi né Desde os 14, então você era aquele menor terrorista Que já chegaram nas batalhas tomando de assalto Maluco mesmo, faltando aula, matando aula pra ir pra batalha Mano, tô indo pra escola, porra nenhuma Ia pra batalha e já pra aprender mano No começo apanhei muito mano Peguei a geração do Rio que tava no auge o chão, o estudante, o moleque batalhando Aí a gente ia, apanhava, mas aí foi aprendendo né Aí lá pra 2016 já começou a dar pra ganhar as paradas Aí 2017 eu bati na trave no estadual, na semi Aí 2019 mesma coisa e agora foi Duas vezes bateu na trave, agora foi na gaveta né pai Família, 2020 foi um ano complicado pra todos nós Mas esse moleque aqui, foi revelação assim, tipo Como posso dizer, não revelação porque ele já tem uma caminhada Mas destaque do ano, carioca Chegou fortemente batendo nos mais bravos da cena lá da área dele E cara, Madureira mano, como que é a vivência de Madureira velho? Como que foi sua infância, tá ligado? A criação mesmo do bagulho Ah então mano, Madureira até o momento é um bairro carente de cultura Do rap, do hip hop em si, tá ligado? Aí eu nasci lá no Herculano Pinheiro, perto da comunidade onde eu moro Que é a Patolinha, tá ligado? A famosa Patolinha E tipo assim, é um local que liga três morros, tá ligado mano? Aí a Patolinha atrás é a Serrinha Que é de frente pro Cajueiro e são tipo duas facções rivais, tá ligado mano? E é uma de frente pra outra Então direto tem uns atritos e é forte a PM lá presente, tá ligado? Então é meio complicado essa questão Mas o bom de Madureira é que é fácil acesso por lugares mano Madureira tem uma condição pra todos os lugares, tá ligado? Aí facilitou mais pela questão das batalhas Tipo, ah mano, batalha em bom sucesso Vamos dar o calote no Anibor que passa aqui de bom sucesso Os motores ajudam nessa hora? Pô, dá moral mano, dá moral Então é de fácil acesso pra todos os cantos E mano, como que você lidar, velho? Com a violência da sua cidade A questão dessas guerras de facções Que a gente sabe que são mais de três facções que tem lá na parada Sem citar nomes, tá? Mas como que você lidar com a violência do Rio de Janeiro, mano? Ah mano, infelizmente hoje em dia o Carioca meio que se acostumou, tá ligado? Já virou tipo brincadeira, piada Mas é uma parada que é meio complicada, né mano? Por exemplo, pra gente que é acostumado é tranquilo Mas é um MC que vem de fora, tá ligado? Chega lá, não tá acostumado, é outra parada Isso é louco Em 2018 eu fui lá A polícia me roubou, galera, no Rio de Janeiro Olha que da hora Você vai pro Rio de Janeiro, primeira parada Encosta Toma um dinheiro nosso, vai, safa Ah, meus amigos, falar pra você é complicado Eu tava com um pouco de medo Mas a segunda vez que eu fui Aí eu desfrutei realmente da cidade maravilhosa, tá ligado? Que o bagulho lá é nice Lifestyle bravo, hein mano? Tem os prós e contras Tem os prós e contras É, com certeza E mano, quais são os seus projetos pra esse ano de 2021? A gente tá começando aí com o pé direito, tá ligado? Ainda não saímos daquela situação incômoda de pandemia Mas o que que tem por vir aí do MT, tá ligado? Ah, mano, eu tô começando a produzir os sons, tá ligado? Tô fechando com a gravadura pra... Minha meta já tá lançando assim, pós-nacional, tá ligado? Agora eu tô realmente focado no nacional, tá ligado? Tô treinando, vim aqui pra dar aquele treino Vou depois pro Espírito Santo Tô querendo colar no DF, tá ligado? Pra dar uma aquecida realmente pro nacional, tá ligado? Pra chegar 100% Porque se a gente ficar parada é foda, né mano? É igual futebol, tu fica sem ritmo de jogo, tá ligado? Aí eu quero tá colando até o nacional focado, mano Não quero misturar as paradas Mas após o nacional já tô pegando os beats, tá ligado? Já tô gravando as paradas Mas lançamento eu quero lançar após o nacional Pegar a sonda da rapaziada que tá acompanhando o MT, tá ligado? Tá ganhando um público E já engajar no lançamento de som, mano Irado E a parada vai ser como, mano? Quem tem aí por vir aí que você tá um pouco receoso aí de enfrentar? Ah, mano, tem vários bravos, né mano? E tem uns que eu já enfrentei, tá ligado? Já batalhei com o Nicolas Consegui ganhar, mas é um moleque muito difícil de ganhar Batalhei com o WM, perdi Também é um moleque muito difícil de batalhar, tá ligado? Acho até que é um dos moleques que mais tá rimando o WM, tá ligado? Acho que seria foda enfrentar ele no nacional Também tem o Alves, né mano? Experiente Não sei como é que ele batalhou 2020 Não vi muita batalha dele Mas é um maluco experiente, tá ligado? Já passou por dois, três nacionais, tá ligado? Acho que é o terceiro, né? Que ele tá indo Vai ser difícil, mas nada é impossível, né? A gente vai pra tentar, né? Brabo, mano Boa sorte, tá ligado? Fiquem antenados, viu família? Que o bagulho vai ser louco Desejo boa sorte a todos os MCs E mano Vamos aqui Ao nosso joguinho Ih, vamos que vamos Que se chama Novo Puxa Conversa Sem perguntas para trocar ideias Certo? Vamos puxar aqui, mano Quatro baralhinhos Tá ligado? Pra você Responder nós São perguntas mais Intimistas, tá ligado? Coisas mais particulares Vamos que vamos Apresentamos um pouco da vida do MT Pra vocês, tá ligado, mano? Moleque não vem de hoje Então ele tem algumas coisas pra falar, né? Umas curiosidades mesmo Puxa aí, papai Deixa eu ver Ó, que legal Essa pergunta é interessante, ó Qual é o seu maior ídolo no esporte? Responda, meu irmão Ah, mano Rapaziada que me segue até sabe O Neymarzinho O moleque é abusado O moleque é ousado Neymar? Neymar, Neymar Eu acho maluco brabo Tipo, não é aquela parada Falso, maluco Joga a bola pra caralho Mesmo assim Faz o bagulho dele, tá ligado? Eu acho foda isso E não deixa de demonstrar em campo, tá ligado? Acho isso foda É, o cara conseguiu tudo, né, cara? Tipo, moleque Eu sou cientista, né, família? Tá ligado, pai Menino Ney É que é brabo É o mundo pra nós, mano Da hora demais Vamos jogar um cesto, Neymar Safado Tô aguardando, hein? Da hora, hein, mano Da hora Vamos puxar mais Puxa mais Quer embaralhar? Quer escolher uma do meio do pontinho? Fica à vontade, mano É, vem uma braba Você decide o seu destino aí Quem é a pessoa mais inteligente que você conhece? Ó, essa pergunta é da hora, ó Quem é a pessoa mais inteligente que você conhece? Então tá nós, MTzinho Então, como eu não conheço o Bill Gates A pessoa mais inteligente que eu conheço é o meu mano Magneto, viado Ó, que honra, hein, Mag? Porque o moleque é um moleque visionário, viado É um nuca de bumbum Mulher que visionário, viado Tá ligado? Toda vez que eu vou pra RJ, eu filmo a nuca de Magneto Nunca dobrável, nunca dobrável É, mas faz um bubuzinho, né? Famoso sem pescoço Aí o moleque é inteligente pra cá O moleque é visionário O que o moleque fez criando o Coliseu, tá ligado? No Rio de Janeiro Botou a parada pra frente Todos os projetos que o moleque mete a mão O bagulho dá certo, tá ligado? O moleque visionário Caralho, e além de tudo isso, ele é seu parceiro O moleque é meu parceiro, meu fechamento Da hora, ó que honra, Mag? Poxa, importantíssimo na vida do MT Descobrimos aqui, hein? Vamos lá, escolhe mais aí Se fosse possível saber a idade em que você vai morrer Você gostaria de saber? Pô, gostaria, mano Se fosse possível saber a idade em que você vai morrer Você gostaria de saber? Gostaria? Claro, mano Tenho 20, vou morrer com 25 Mano, vamos fazer uma loucura Soltar roubando Tá ligado? Vamos fazer uma loucura Morrer rico, vamos morrer pobre, mano Vai morrer mesmo, de qualquer jeito Tá ligado, pai? Tem que saber É, ia ser bom saber, mano Mano, você tem Não, mas vou emendar já uma pergunta nessa aí Com quantos anos você pretende morrer, velho? Tipo assim Você fala assim, não, tô tranquilo, velho Tô tranquilo, vou morrer bem, velho Vou morrer com a idade da hora Tipo, não tem outra vontade de ficar velhão, não, velho Tipo, os outros tem que ficar me carregando por o bagulho, não Mas dá pra viver até uns 50 Eita, novo, caralho Com 50 anos a pistola funciona ainda, mano Tá suave Vamos lá, cachorro Vamos pra última aí, mano Vamos padronizar 5 perguntinhas aqui Vai, mais duas então Puxa mais uma aí Qual o momento mais importante do seu dia? Tá ligado? Como que você considera? Momento mais importante do dia a dia mesmo? Dia a dia, tipo assim Da rotina Da rotina mesmo Do que você costuma fazer Do que você pode fazer Hora de ir embora do trabalho Tá cansadão, né? 5 horas da tarde A gente se manda pra outras paradas Vai pra uma batalha Vai pra uma festa Vai pra alguma parada Mas aí é uma folhinha Mais tranquilo É, pô Mas aí, como a gente batalha Tipo assim, não é rotineiro Todo dia A agulha é mais complicado Mas tipo assim De poder tá saindo do trampo E não fazer outras paradas, tá ligado? E não já dar aquela relaxada É o momento mais importante Da hora Inclusive, família Agradecer ao patrão do MT Que liberou ele pra vir hoje Num dia de semana Pra gravar Pra batalhar Tá ligado, mano? É, mano Tem que apoiar, né, mano? Tem que dar pra namorar Tipo Já teve patrão cuzão? Muito, mano Tipo assim Eu trabalho desde os 15 Tá ligado, mano? Trabalho desde os 15 Atualmente eu moro sozinho Eu e minha mina Tá ligado? E já teve Até bico que eu tipo Tive que ralar, tá ligado? Porque Eu queria Nem de Dar folga, mano Sair mais cedo, tá ligado? Tipo assim Pô, tem um evento ali Uma batalha que vai valer mil conto Tá ligado? Outro salário, né, mano? Que eu sair mais cedo aí Bah, não Não tem como Não tem como Aí teve uma vez Que eu dei de maluco Trabalhava no restaurante Tá ligado? Era uma batalha Que valia 500 mil, mano Aí Tinha que ajudar em casa Eu morava com meus rapaz ainda Aí eu não quis me liberar, mano Eu tirei Eu era garçom na época Eu tirei o avental E saí saindo, mano Não voltei nunca mais Não voltei nunca mais Mas ganhei a batalha, mano Aí nunca show Tá ligado? Morrou o bagulho, mano O bagulho foi de verdade Esse dia foi pica, mano Aí depois eu consegui Arrumar outros trampos, tá ligado? E foi de boa Não afetou muito, não É, mano Da hora, da hora Aí sim, hein, ó Já conseguimos puxar Mais outros assuntos Mas aí Quer escolher? Quer escolher? Escolher O domingo, voltinha, se quiser É a última, hein, galera Deixa uma perguntinha pro MT Tu tá botando pra baixo Primeiro? Não, não Tá tudo ali Vai aqui, vai Olha lá, ó Que da hora Com exceção De pai E mãe Quem foi a pessoa Mais importante Da sua vida? Que mais influenciou A sua vida, desculpa Sem ser seu pai E sua mãe Quem foi a pessoa Que mais influenciou A sua vida, velho Pensa bem Que isso é difícil Tem muita gente Que passou pela sua vida, hein, mano Muita mesmo, mano Mas tipo assim Vida pessoal Ou da batalha Tudo, cara O que você considera A batalha faz parte Da sua vida também Fala comigo Mano Tipo assim Influenciou muito Eu sou muito grato, tá ligado É um amigo meu Tá ligado Hoje em dia A mulher que é o meu irmão Até hoje, tá ligado A mulher que é estano E tipo assim Eu sou muito grato a ele Porque eu tô aqui Graças a ele, tá ligado, mano Porque quando eu estudava com ele Estudei ensino médio todo com ele Quando eu comecei no ensino médio Já fazia uma gima, tá ligado Eu não batalhava Mas eu tinha feito Parte de uma crew De break, tá ligado, mano Aí uma vez Eu fui fazer um show Na igreja Dançar break E vi a rapaziada Batalhando, tá ligado Aí achei da hora Comecei a fazer em casa Aí eu tinha um primo Que faleceu Que me mostrava A batalha do Emicida, tá ligado Faleceu do Renatinho Tá com Deus Graças a Deus E eu comecei a rimar Na escola gastando, tá ligado Tipo assim Viu o Rambuleque Eu ficava zoando o Rambuleque Rimando Aí esse meu amigo Viu e falou Mano, tu é bom, mano Aí ele também fazia rap Mas ele só escrevia Aí a gente fez um grupo De caô Era geral novo E ele ficou Mano, vamos para a batalha Mano, vamos para a batalha Vou te levar para a batalha Aí eu ficava Tá maluco, mano Para a batalha é nada E tal E teve uma vez Que teve uma batalha Lá em Madureira Que o moleque me levou, tá ligado Fui com ele para ver E ele botou meu nome Ele colocou Sem você saber E aí foi a primeira vez É, foi a primeira vez Aí era tipo Aniversário dele, tá ligado Eu lembro até hoje Dia 28 de novembro De 2014, tá ligado Foi a minha primeira batalha Foi a minha primeira batalha Aí tipo Não era uma batalha grande Tá ligado E acho que era muito Emissi Iniciante Eu consegui sair campeão Da primeira batalha E o prêmio era uma camisa Eu dei para ele, tá ligado E o presente Aniversário da camisa E eu lembro até hoje Dessa data, tá ligado Foi muito importante para mim Acho que se eu não estudasse com ele Não tivesse conhecido ele Não estava batalhando, tá ligado Não tinha acontecido Tudo isso que aconteceu Olha só Muito obrigado, Stano Você, cara Vai morrer E vai saber que você fez Muito bem na vida de alguém Tá ligado, mano Obrigado demais, mano Sem palavras, velho Ó, moleque Te desejo tudo de bom Nesse ano, tá ligado Você é um moleque humilde Mostrou aí Você é uma pessoa Que é trabalhadora Focada, tá ligado Não abandona os seus sonhos E só está no começo Da carreira ainda, velho Tem muita coisa para conquistar, velho Novos passos Principalmente na música, tá ligado Aldeia Records aí, ó De portas abertas Para você vir gravar Uma rec pesada E quem sabe é o MTzinho aí, ó Saindo com umas trecas pesadas, hein, pai Aí, família Eu quero que você comente aí O que você achou Deem sugestões de novos convidados Tá ligado Que a gente pode trazer aqui E já vou deixar bem claro, mano Que o quarto round Ele não vai ser limitado Apenas MCs da batalha Sabe, mano A gente quer abrangir Para outros segmentos, mano Seja do funk Seja do esporte Seja do game É para falar da vida De várias pessoas E esse joguinho aqui Vai influenciar um pouquinho Nas respostas Porque são perguntas Mais intimistas E curiosidades Daquela pessoa Que você só vê ali Praticando o que ela gosta E o que você foi atraído por ela Então, mano Tamo junto de verdade, mano Tamo junto, Bob Gratidão aí pelo convite Deixa um recadinho aí, mano Para a galera Queria agradecer, tá ligado A Batalha da Aldeia Por ter feito o convite De eu vir batalhar, tá ligado De fazer a entrevista com o Bob É uma satisfação Sou admirador pessoal da batalha, tá ligado Independente de CMC de batalha Já assisti antes de colar, tá ligado E queria agradecer, mano É mais para agradecer, tá ligado Sempre bom agradecer Para nós reclamar, tá ligado Sempre mesmo, mano E pô, mano Agradecer a nossa equipe aí Certo, mano Que montou esse cenário lindo para nós Tamo junto de coração Espero que vocês tenham gostado Quarto round Nova temporada Nova fórmula Vamos para cima Tamo junto Um beijo no coração E compartilha esse vídeo, hein, galera É nóis Uou Piu, pui, 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 pui Vamos lá.